O que é a filosofia e teoria social? O professor Frederic, antes de passar a palavra para ele, a gente vai dar início à nossa primeira aula do ciclo. Eu quero dizer que o que a gente vai fazer é, vai ter mais ou menos uma exposição primeira do professor Frederic, mais ou menos de 50 minutos a uma hora. Depois a gente vai ter um comentário do Marcelo, que é doutorando do núcleo de sociofilo. Então, a gente vai dar um espaço para o intervalo, depois a gente vai voltar. O Frederic vai falar um pouco sobre como é um debate que quer mesclar a parte teórica com a parte empírica. Ele vai falar sobre as pesquisas dos outros pesquisadores que vão apresentar nas próximas semanas. Bom, só rapidamente apresentar o Frederic, que ele é doutor em sociologia pela Ecole d'Ossétude, é um senso social. Ele fez uma tese sobre alienação e reificação na sociologia alemã, que deu publicação de dois volumes na editora francesa La Decouverte. O primeiro volume dessa tese, que virou o livro, já está traduzido no português, pela editora Anna Blum. É antes de se tornar professor aqui, na verdade, na época do IUPERJ, hoje o IASPERJ. Frederic foi professor na Universidade de Estudos Humanistas de Utrecht, na Holanda, e foi professor visitante, convidado na Universidade de Yale. Ele trabalhou na Alemanha com Habermas, trabalhou na Inglaterra com Giddens, e nos Estados Unidos com Garfunkel, que é o I.J. Alexander Alexander. Ele é colaborador de diversos periódicos internacionais, como Sociological Theory, European Journal Sociological e La Revue du Mosse. Além da sua tese, ele publicou em francês os livros La Sociologie de George Zimmel, também traduzido no português, e Complexité do Pós-Humanismo. Em 2010, no Brasil, ele publicou o livro Teoria Social Realista, um diálogo franco-britânico, e um pouco mais recentemente, em 2014, publicou pela Rootland. Em inglês, o livro What's Critical About Critical Realism. Na próxima segunda-feira, agora, fica aqui o convite para todo mundo. Ele vai publicar um livro organizado com Jean-François Verran, que é professor do IFIX, chama Para Além do Hábitos. Vai ser publicado no Barra Botero às 19h, e juntamente também ele vai publicar o Manifesto Convivialista. Está todo mundo convidado. E, bom, vou passar a palavra para o professor Frederico, para a gente poder dar início. Adonado. Bom, vou tentar ampliar a voz, porque, novamente, não faço bem, mas vou realmente tentar. Mas, antes de tudo, realmente, tenho que parabenizar e agradecer ao Diogo. Foi a ideia dele, foi a implementação dele, mas também do grupo. Eu acho uma coisa, realmente, maravilhosa de ter jovens que estão aqui, que estão se inscrevendo para passar quase dez semanas conosco para pensar juntos sobre a teoria. E, como fazer isso? Então, no mesmo tempo que estou agradecendo pelo todo o esforço, estou também consciente do desafio. Porque, quando ele me convidou para colocar o título pronto sobre o mapeamento, achei bom. Mas, é um desafio de explicar teoria difícil para jovens que estão na escola, estão na universidade. Como ensinar teoria? Já começa no início. Sabemos que estes autores, porque, normalmente, quando você dá a introdução à sociologia, é Weber, Durkheim, Marx. Por exemplo, Weber, sem falar do Bourdieu, muito difícil. Sabe, os textos são complicados demais. Então, tem que ser muito didáctico. Vou tentar fazer isso, não sei se vou conseguir. É difícil, porque estes textos, na verdade, são de um nível de uma complexidade. Vou tentar. Sabe, espero que vocês vão me ajudar nisso. Outra coisa. O tema, teoria e empiria. Aqui temos um núcleo que se chama o sociofilo. Que está transitando um pouco entre a filosofia e a sociologia. E, muitas vezes, estamos trabalhando em vários níveis. Você tem teoria, mas você tem também teoria sobre a teoria. O que se chama metateoria. Então, a gente faz muita metateoria, mas fica tranquilo. Eu não vou falar disso. Então, hoje vai ser mais teoria social e teoria sociológica. E o que eu faço? Acho que o que eu faço, eu sou mais como um arquiteto. Eu vou olhar como se construiu uma boa teoria. Na verdade, como você faz um arcabouço, como você constrói um muro, como você constrói um diálogo entre as teorias. Como questões de fundamento, de fundação, de construção, eu acho que é isso que eu tenho que fazer no meu trabalho. Então, sabe, quando você me pergunta, mas qual é o seu campo? Eu vou responder como o Talcott Parsons, na teoria, a estrutura da ação social, ele diz, o meu campo, o meu objeto são as teorias dos outros. Então, o meu material empírico é este. Mas, claro, quando você trabalha com teoria, você está trabalhando com o mundo, porque o mundo está dentro da teoria, a teoria vai para a realidade e vai para a empiria. Então, claro, ok, temos que construir essa construção. Também, mapeando. Acho muito bem. Mas vocês que são da geração digital, sabem que você tem o Google Maps e você tem o Street View. Eu vou fazer o Google Maps para vocês. Vou simplesmente indicar alguns caminhos e vai ser mais geral. Não vou parar para mostrar, sabe, aqui na esquina você tem este prédio, você tem essa igreja. Vou tentar mapear. Na verdade, a maior parte da minha fala vai ser sobre como contar a história da teoria sociológica nos últimos 20 anos. E vou apresentar quatro roteiros para sair, na verdade, dessa história que todo mundo conhece. Que vocês conhecem, que começa com mais de Durkheim, depois você tem agências. É disso que eu quero sair, vou explorar outros caminhos. Então, vai ser mais uma tentativa de mapear. Teoria. Por que teoria? Porque, na verdade, a sociologia se define pela teoria. Cheguei a essa conclusão, que um sociólogo é alguém que cita, em geral, o Marx, o Weber, o Durkheim, o Parsons e o Bourdieu. Quem cita estes autores, você pode quase fazer a previsão, são sociólogos. Porque a sociologia virou este negócio, você sempre tem que voltar para os clássicos, para pensar que é o presente, voltar para o passado, mas isso é sociologia. É exatamente a partir destes elementos, é um pouco como na igreja católica, as outras também. Você tem que voltar para os textos, contar sempre a mesma história de uma maneira diferente, histórias diferentes a partir dos elementos que são dados. Aqui, o que eu vou fazer, normalmente eu trabalho com uma distinção entre metateoria, já prometi que não ia falar disso, mas de teoria social e teoria sociológica. Vou começar com teoria sociológica, que é, na verdade, uma reflexão sobre a ontologia do presente. Na verdade, é simplesmente uma tentativa de entender uma sociedade em crise. Porque, por exemplo, a sociologia nasce no século XIX, confrontada com uma mudança radical, e quando você não atende mais o que está acontecendo, você vai fazer uma psicanálise. A sociologia é a mesma coisa, quando você não atende mais, tem a sociologia que chega. A teoria sociológica é essa reflexão sobre o presente, em geral, a partir de uma reflexão sobre a modernidade. Sobre isso, vou falar um pouco, mas nem tanto, vai mais ser uma reflexão sobre a teoria social, que é mais geral e que trata de questões, não só dentro da sociologia, mas também dentro das ciências sociais e humanas. Aqui, eu acho que a teoria social trabalha com a questão da acção, da ordem social e da mudança social. Eu, talvez, vocês conheçam isso das suas introduções à sociologia. Aqui, acho que vai ter mais uma existência sobre a acção. Não é agência estrutura, é agência para pensar a mudança social. Acho que as teorias vão um pouco nessa direção. Qual é o estatuto da teoria no campo internacional? Em geral, em todos os lugares, ambivalência. O pessoal não sabe bem o que fazer com a teoria. Porque a teoria tem um prestígio alto e, no mesmo tempo, a sociologia se define a partir do campo, a partir da pesquisa de campo. O que faz que a teoria sempre tem um lugar ambivalente. Muitas vezes, um uso decorativo da teoria. Na verdade, não faz nada, mas está lá, você precisa licitar. Também depende de onde você está. Vocês pensam na França. Na qual você tem os filósofos, os sociólogos, o Bourdieu, o Foucault, o Derrida. Eu posso dizer de experiência que, na França, você é só sociólogo quando você trabalha com empíria. Por exemplo, eu, na França, muitas vezes, acham que eu não sou sociólogo. Porque eu não faço pesquisa empírica. Sim, às vezes faço, mas isso é outra história. E, na verdade, tem uma grande intolerância. Sociologia e quem vai para o campo, quem mexe com dados, teoria em si mesmo não está aceita. Aqueles que conhecem Bourdieu, sabem que é os materialistas sem materiais. Os teóricos sem ideias. Essa crítica, quem sabe a sociologia tem que ser empírica, concordo. Os Bourdieu são os melhores neste campo. Mas eu mesmo, eu acho que só faço sociologia. Nos Estados Unidos, mesma coisa. Acham que eu não sou sociólogo. Porque lá o que você tem é uma visão um pouco mainstream, um pouco mais quadrada. Empíria se define a partir da metodologia. E, muitas vezes, a partir de uma metodologia quantitativa. Por exemplo, quando você olha para as revistas em ponto, tem duas. American Sociological Review e American Journal of Sociology. Se você só olha, você acha que poderia ser uma revista de medicina ou de political science. Porque o formato é sempre o mesmo. Duas páginas de teoria e depois gráficos e não sei o que. E depois a conclusão que vocês conhecem. Nós temos que continuar a pesquisa. Isso é o formato americano. Na Alemanha. Na Alemanha, sim. Lá você pode fazer filosofia social e também teoria social. Mas o resultado disso é que essas teorias alemãs, muitas vezes, são complexas. Por exemplo, uma teoria do Habermas. Mas, antes de entender, você tem que investir e investir pesado. O Luhmann, nem falar, é difícil demais. Então, você tem um problema. É aqui no Brasil. Como é? Quando eu cheguei aqui, agora são quase 15 anos, eu pensei, puxa, que legal aqui, você pode fazer teoria. Agora, não sei mais se realmente é o caso. Ainda tem essa ideia de, sim, tem que fazer teoria, mas também tem uma forte insistência no fato, nessa necessidade de ir para o Brasil. O que você tem no Brasil é um cosmopolitismo teórico. Você sabe que no Brasil se traduz mais do que na França. Aqui, simplesmente, os alunos, vocês, estão lidando, na verdade, com uma teoria cosmopolita. No mesmo tempo, tem um forte, o que chamaria de um nacionalismo metodológico. Essa ideia que a sociologia tem que pensar o Brasil. Bom, é verdade que merece de ter, ser repensado, especialmente nas condições atuais. Então, você tem uma situação de importação maciça da teoria, e, no mesmo tempo, uma focalização sobre o próprio país. Até há, tem uma sub-área, que só os brasileiros conhecem, é como a Jarujabuticaba, que é o pensamento social brasileiro. Mas, mesmo a sociologia tem um pouco isso. A sociologia brasileira é nation building. Qual é a sociedade que a gente quer construir? O pensamento social brasileiro volta para o passado, mas a sociologia brasileira está pensando o presente, o direito e o futuro. Essa ideia, uma sociologia, aqui, é sempre pública. É sempre uma sociologia engajada. Ainda bem. Porque, às vezes, muitas vezes, o público é extra-académico. Tudo bem. Tem também uma sociologia, que eu chamo de uma sociologia aplicada, quase cameralista. É como o IPEA. Sabe? Sociologia aplicada. Onde tem dinheiro, qual é o problema, públicas sociais, etc. Isso é outro problema. O que me interessa é a sociologia profissional e a sociologia crítica para um público esclarecido, como vocês, acadêmico. Estamos pensando dentro de uma disciplina. Outra questão. Tem muitas teorias que vêm de fora. Europa, Estados Unidos, eu também venho de lá. Tem também essa questão, será que temos que fazer uma crítica pós-colonial dessas teorias? Claro que temos que fazer. Na literatura se fala de deprovincializar a teoria. Desprovincializar. Na verdade, a Europa não é um continente, é uma pequena província e tem espaço demais. Até um ponto concordo. Mas para mim, e acho que nessas palestras também, as próximas 10 semanas, o negócio é de reprovincializar. Isso significa, você vai pegar uma teoria, Bourdieu, Habermas, Luhmann, Boltonski, que não foi feita para pensar a sua situação, foi feita para pensar a situação lá, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. E o que temos que fazer é simplesmente desmontar a teoria, porque aqui não funciona, não foi feita para aqui. Então, temos que desmontar, tensionar, como um relógio que a gente vai abrir para fazer um trabalho sob medida. Acho que isso, na verdade, é o que temos que fazer. Criticar, dizer que mais uma vez é uma teoria eurocêntrica, tem um certo ponto de aceito. Mas também sei por experiência que essa questão da crítica, da autocrítica, da colonização dentro da teoria, diferentemente de vocês, para mim essa é uma questão existencial. A primeira questão da manhã. Então, este negócio de sangue é uma teoria, eu estou aqui o tempo todo, estou lidando com isso. Então, estou me defendendo um pouco para encontrar essas críticas. Mas vamos lá. Aqui nesta casa, temos cursos obrigatórios de teoria. Teoria 1, 2 e 3. 1 são os clássicos, 2 é o século XX, 3 é a teoria contemporânea. Eu acho que, na verdade, precisamos 1, 2, 3, 4 e 5 também, mas não vou entrar nessa. O que eu vou tentar de fazer é de indicar vários caminhos para reconstruir a teoria recente. Vou começar com a primeira, que é aquelas que você conhece, porque está em todos os manuais. Na verdade, a fonte direta, posso dizer para você, é o Giddens, é o Alexandre. Por exemplo, aqui no Brasil, você encontra no livro de André Botelho. Clássicos, textos clássicos, ele faz uma introdução e vai contar a mesma história. Agência, estrutura, etc. Depois, nos anos 80, uma nova síntese. Essa história, provavelmente é a história que vocês conhecem, porque é a história oficial. É contra essa história que vão mobilizar três outras histórias. Uma, que vai ser pensar e repensar este material a partir de constelações nacionais e transnacionais. Vou olhar para a França, a Alemanha e os Estados Unidos. Vou também tentar de contar a mesma história a partir de uma oposição entre humanismo e post-humanismo. E também vou, no final, porque já experimentei essas várias construções, pensar que toda a teoria social e sociológica contemporânea é a partir de Bourdieu. Tinha quase preparado um PowerPoint. Em vez de Lula, não meia o Tignon Bourdieu. E aí, é por isso que, na verdade, fiz uma bibliografia para vocês. Mas vamos lá. Essa história vem das teorias clássicas. Você tem o Marx, o Weber, o Durkheim. Vocês conhecem a história, não vou recontar, porque não faço um estímulo. É o Google Marx. E o que você vai ter nessa história? É que você vai ter uma primeira síntese dos clássicos, nos anos 30, com o Talk of Parks. Este livro, A Estrutura da Ação Social, que foi lançado aqui no Brasil, acho, uns 2, 3 anos atrás. Muito caro, mas disponível no Lidia. Muito bem. Está lá. Qual é a ideia? Precisamente, que você tem uma primeira síntese, que é Weber e Durkheim, ele deixou do lado o Marx. Por quê? Por várias razões, inclusive políticas. Mas faz uma síntese. Na verdade, vai passar a sociologia a partir da questão da ação social e a ordem social. O Parsons mesmo vai passar por várias fases. Passa pela teoria da ação. É questão de manual, de memória. Vocês conhecem a história. Depois, o estruturalismo funcional. E depois, uma teoria dos sistemas. Depois, vão dizer, ah, mas Parsons, a partir dos anos 60, na verdade, vai perder a centralidade. Ele era o reguimon. O jogador central. E, de repente, vai ter uma crítica que vem de dois lados. Uma, vem do Parson. Aliás, o Parsons estava construindo uma teoria dos sistemas. E, de repente, tem o pessoal que vai dizer, não, mas o sistema não temos que voltar para a ação. Analisar a ação e situação. Analisar a agência. E, lá, quais são as teorias? Fenomenologia. Etnometodologia. Análise de conversa. Conversação. O pragmatismo. Interaccionismo simbólico. E o Goffman. Essa ideia que você tem uma galera que está pensando contra o sistema. Agência. Querem trazer de volta o ator. A outra crítica. Vem, na verdade, não sei se vem no alto ou no baixo, mas certamente vem da esquerda. Estão dizendo, não, mas uma teoria do consenso. Ordem. Isso é a última coisa que a gente quer. Então, vão botar o conflito. Como central. Como você bota o conflito, você volta para os clássicos, porque a sociologia faz isso. É um pouco, sabe, um pouco obcecada. Então, você vai ter uma teoria do conflito marxista, a luta de classe, contra a ordem da luta de classe. Você vai ter os marxistas weberianos, que também têm uma visão nada consensual da vida. A vida é simplesmente porada. É o poder, não é o capital, é o poder que está central. E que vão fazer uma teoria, uma sociologia histórica comparativa, do qual, por exemplo, a teoria da dependência, aqui também é um derivado. Então, crítica da esquerda, também uma crítica dos marxistas durkermianos. O que é o marxismo durkermiano? Isso é o marxismo estrutural e estruturalista, de alto ser. É uma junção. No manual, o que vocês têm? Há uma grande oposição entre agência e estrutura. Porque você tem análise de conversa, que vai analisar os últimos dez segundos de uma conversa telefônica. E, do outro lado, radicalização da teoria da dependência e a teoria do sistema mundo. Então, você está com as polaridades, qual é a história? Depois, nos anos 80, há uma nova síntese. Quem faz a síntese? O Bourdieu, o Haddermas, o Gens, o Luhmann. Você provavelmente conhece-me simplesmente de nome. Em geral, o Luhmann se menciona rapidamente, porque sabem que o complexo demais não vai dar neste ano. Mas você tem o Bourdieu como o novo Durkerm, o Gens como o novo Weber, o Haddermas como o novo Marx, etc. E, depois, o que vai ter? Ah, e agora, como podemos pensar? E os cursos de teoria contemporânea, em geral, a estrutura é Gens, Bourdieu, Gens, Habermas. E, depois, vão jogar mais um, dois ou três autores. O Boltanski, provavelmente o Honneth, o Natur, mas não tem mais história. É isso que temos que repensar. Hoje em dia, quando você olha, você não tem mais grandes teorias sintéticas. Isso acabou. Infelizmente, não temos mais. Porque você tem tentativas de abrir uma perspectiva. Sociologia cultural. Sociologia analítica. Sociologia moral. Sociologia relacional. Mas você não tem mais grande teoria. Então, o que temos? Uma história coerente até os anos 80. E, depois, não temos mais história. Ainda menos, porque o que aconteceu nos anos 80 também é, de repente, emergência de um novo continente. Pessoas que pensam sobre o social, mas sem ser sociólogos. Que não pensam, Marx, Weber, Durkheim, Parkinson, do Bourdieu, mas que pensam por o Foucault. O Foucault e, talvez, os outros, French Theory. O post-structuralismo. E você vai ter todo este continente de estudos. Começa com os estudos culturais. Estudos culturais. E depois vai ser a legalizar. Estudos do gênero, como a Butler, etc. Você tem dois continentes. Todos estão pensando no social. Só que, aqueles que fazem os estudos. Estudos descoloniais, também, post-coloniais, etc. Não são sociólogos, mas estão pensando no social. Como integrar isso? A gente não sabe mais, porque não temos mais discurso. Então, mesmo a história oficial que vocês têm, eu acho que ela tem as suas falhas. Então, quando dou estes cursos de teoria contemporânea, como tento de reorganizar? Uma é, simplesmente, a partir de uma sociologia da sociologia. Como você vira um grande sociólogo? Eu estou pensando aqui em uma teoria que vem de Randall Collins. E que vai mostrar que, na verdade, as escolas dentro da sociologia são cadeias de mestres e de alunos. Então, você tem que ter uma continuidade. E você tem uma congregação, uma comunhão em torno de um mestre e uma teoria, símbolos, isso da energia. Então, como você vai pensar? A partir, exatamente, das grandes figuras. Na minha ideia, vamos olhar. Os Estados Unidos, na verdade, o campo mundial. Parsons domina o Hegemon até os anos 60. E depois, toda a sociologia americana, toda a teoria é um derivado. Uma tentativa de continuar e se afastar do Parsons. Os nomes? Jeffrey Alexander, neofuncionalismo, sociologia cultural. Como eu disse, não faça os vídeos, são mapeamentos. Simplesmente nomes, talvez, nas suas aulas vocês se lembrem. O que mais você tem? Clifford Gertz, que também era um aluno de Parsons. A antropologia cultural, legado do Parsons ainda. A revolução micro-sociológica. Essa história, aliás, de agência versus estrutura, está falsa, completamente falsa historicamente. O Parsons era um amigo, em conversação contínua com o Schultz, com o Garfinkel da etnometodologia. E, na verdade, se encontraram. Essa oposição entre estrutura e agência também não funciona empiricamente, mas isso é uma história. Depois, bom, na França. O que temos na França? Precisamente, o Bourdieu. A minha impressão é que o Bourdieu é, no mesmo tempo, o anti-Parsons e o Parsons radicalizado. Bourdieu, vocês conhecem das suas aulas. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o campo, os hábitos, a prática. O que é legal também, você pode já te falar com os antropólogos. Graças ao Bourdieu, temos uma linguagem comum. Então, é o que você vai ter. Depois, precisamente, os alunos, colaboradores de Bourdieu. O Bourdieu é um cara um pouco difícil, às vezes. Então, você vai ter as brigas do tempo todo. O que você vai ter? Boulton, que é Téveno, a sociologia pragmática. Aliás, o Téveno, a sociologia pragmática, está no Rio nestes dias. Interessante, como também as pessoas circulam. O que você vai ter? Também o Bruno Latour e a teoria do actor-age. Eu, novamente, estou supondo que vocês reconheçam os nomes. Se tivesse mais tempo, seria a cara desse do ônibus. Agora, a gente vai, mas, infelizmente, eu acho que seria como um ônibus. Você não pode perder. Então, tenho que continuar. A teoria do actor-age, o Latour, no início, estava muito influenciado por Bourdieu. Até o ponto que, quando ele faz sociologia da ciência e dos cientistas, ele tem uma análise bourdieuiana. O cientista como um tipo de empresário. Bourdieu esteve na banca dele. Mas, não foi uma banca muito feliz. Mas, você vê que as influências, às vezes, passam também pelo conflito. Outro grupo do qual eu faço parte, que é uma figura que se chama Alain Callier, e fazemos parte de um movimento que se chama o Movimento do Mousse. Movimento antiutilitarista nas ciências sociais, que vai repensar. Tentar de repensar as ciências sociais a partir da DADVA. A teoria da DADVA do Marcel Mousse também sabe lá a conexão tensa com Bourdieu e sua França. Então, agora vamos novamente mudar o país. E na Inglaterra, o que você tem? O Giddens. Só que o Giddens, na verdade, sumiu. Sumiu. Depois a sociologia, depois a ciência política, virando o guru de Tony Blair. Mas a teoria da estruturação era importante. E para entender o que se faz na Inglaterra, você tem que recolocar a discussão com a teoria da estruturação. Tem o realismo crítico, tem a Marguerite. Aliás, estou no programa aqui. Vão falar disso, que é tentar de pensar, na verdade, repensar um assunto como as conversas internas que as pessoas têm consigo mesmo. Porque você também, isso é um debate, na verdade, a partir de uma crítica de Giddens, tentar de fazer algo diferente. Porque você também vai ter, como o Giddens, na verdade, estava pensando, como dizer, ele estava, estava, estou pensando aqui no Alexandre, que está lá, e por isso que estou perdendo o fio. É o Governmentality Studies, que na verdade não tem nada a ver com o Giddens, mas são em oposição ao Giddens, porque eles acham que essa questão da terceira via, e como as vias, você sempre tem uma via da esquerda e da direita, eles acham que, na verdade, é um compromisso entre o liberalismo e o... Mas eles vão ativar, ou sabe, ativar o futebol para analisar as posições de Giddens mesmo, mostrando que essa insistência, sabe, pensar menos o Estado e mais o outro governo da sociedade, é exatamente isso que está acontecendo. Se você quer privatizar, você muda o foco do Estado, você passa para a sociedade e a comunidade. Mas é uma outra história. Alemanha, a Abrams, se você quer entender também, você tem que ver as figuras. O Axel Honneth, Teoria do Reconhecimento, Honneth era o assistente do Habermas, e a Teoria do Reconhecimento é um pequeno capítulo que ele vai abrir dentro dessa grande teoria. Tudo bem. Isso é, a Alemanha poderia falar mais, mas, novamente, temos o tempo. Próxima parada, o ônibus continua. Como podemos recontar essa história? Primeira história, disse, agência, estrutura, mas essa história só funciona até os anos 80. Desde então, não sabemos mais como contar essa história. Então, tento contar de uma outra maneira. Como fiz? Precisamente olhando a partir dessas figuras, o Habermas, o Gaines, o Bourdieu, o Parsons, e analisar todo o continente e teorias que temos a partir de influência dessas estrelas, etc. Uma outra história, agora é a terceira, em termos de humanismo e post-humanismo. Eu mesmo sou membro da Internacional Humanista. O Humanismo é uma posição que é secular, ou mesmo post-secular, é um posicionamento no qual você tem que pensar, na verdade, a humanidade, com um valor em si. Então, o que eu estou pensando é que você poderia organizar todo o material em termos de teorias humanistas que vão pensar a ação, a interação e a ação em comum. Eu chamo isso, na minha linguagem, de a fracção da ação. E quem você tem lá? Você tem todo um conjunto de pensadores, hoje em dia, muitas vezes, a partir de uma interlocução com o pragmatismo americano, como o Dewey, o Meade, essas figuras que vão articular com a hermenótica, com a fenomenologia, com a filosofia analítica. As figuras, grandes figuras humanistas, que têm uma preocupação com o humano e a humanidade da humanidade, eu diria o Habermas, o Liqueur, o Basker, o Poupa Importa, e o Honneth, o Boltonski, eu acho também que têm uma visão relativamente positiva do ser humano. O ser humano com o qual você pode fazer uma sociedade, pode pensar a democracia, pode pensar a comunicação, pode pensar a interação. Então, uma visão de pensar a sociedade a partir da ação em comum. Isso é o que chamam de a fracção da ação. Muitas vezes, também, você vai ter um colégio invisível. Figuras do qual você acha que tem nada a ver, muitas vezes, inspiradas pela religião. Por exemplo, o Roqueio, o Boltonski, Jules e Margaret Archer têm em comum o catolicismo. Aliás, Margaret Archer, que vai aparecer daqui a algumas semanas, ela agora virou a presidente da Academia Pontifical no Vaticano. Tudo bem, então, você tem uma tentativa de repensar a ação a partir de influências espirituais, às vezes religiosas. Quando eu digo humanista, isso é uma maneira também de me colocar. Precisamente, temos que secularizar. Isso também é um legado que vem dentro da sociologia, muitas vezes associado com o Dr. Hermes. Segunda, tentativa de abrir o que você tem. Aqueles que não estão pensando a ação em comum, mas que estão pensando a estrutura, o sistema, mas muitas vezes a partir da cultura. Na minha linguagem, eu chamo isso a estrutura da cultura. No qual você tem marxistas, ou marxistas da velha escola, como, por exemplo, o Wallace Krimi tem outros também, mas muitas vezes o marxismo cultural, influençado por Krimi, muitas vezes também por Foucault e o Althusser, precisamente tudo o que se chama de French Theory, que são sociologias que vão pensar a cultura, a ação a partir da dominação, e que, na verdade, estão no limiar entre a sociologia e a filosofia política. Por exemplo, figuras como Laclau, Gizek, Butler, Negri. Estou só tentando de mapear. E o que você tem? Ainda mais radicalizando? Porque este marxismo cultural, esta reflexão cultural politizada, na verdade, sofreu bastante a influência do postmodernismo e a deconstrução. Quando você vai radicalizar o postmodernismo e o poststructuralismo, você vai desfazer todas as oposições. A última oposição que o post-humanismo vai desfazer é a oposição entre o humano e o não humano. Por exemplo, na teoria das altoregues, no qual os objetos são vistos como os actantes. para fazer uma sociedade, uma comunidade como o aqui. O que precisamos? Textos, corpos, cadeiras e juntas. Bom, gente, vamos então recomeçar a nossa programação. Na verdade, eu esqueci, anunciando o intervalo, eu esqueci. O mais importante, depois da fala do Fred, é que agora a gente vai abrir, obviamente, para debate, para perguntas e questões e para discussão. Então, para não tomar muito tempo que for passar, a fala do Fred vai fazer só uma apresentação das palestras e também fazer nossa articulação da teoria e da imperia e a gente abre para discussão. Porque a primeira palavra aqui na posta é diálogos. Então, claro que vamos ter um diálogo também com a sala. Mas sabe o que eu acho o mais legal, na verdade, com essa sequência? É simplesmente que é uma oportunidade maravilhosa para mim de reencontrar estes ex-alunos que são amigos, que são colegas, que são... Sabe que fizeram grandes teses, porque para trabalhar com teoria tem um pressuposto, você tem que ter paixão. Sem paixão, sabe teoria via uma coisa infernal. E estes jovens aqui, cada um deles, na verdade, tem uma paixão teórica, mas também um objeto que foi sempre pensado. É uma orientação para mim, na verdade, é simplesmente abrir um caminho para dar a possibilidade a eles de pensar o que eles querem pensar. Por exemplo, isso que é interessante também, que o que eles fazem não é necessariamente o que eu faço. Eles têm essa liberdade de fazer o que eles têm que fazer. E aqui temos uma sequência que, na verdade, é muito, muito interessante e que começa na semana que vem com o Gabriel Peters. O Gabriel Peters é o mais performático, o mais genial de todos. Vocês vão gostar. Ele vai falar sobre o Bourdieu. Uma questão. Na época, ele ainda era jovem aluno em Brasília. Eu cheguei no Brasil via Brasília. E era sobre o Bourdieu. O Bourdieu é uma teoria da reprodução. Vocês conhecem na história o campo e o âmbito. E a questão dele foi, tudo bem, uma teoria da reprodução. Mas o que acontece quando, no meio do caminho, a pessoa pira, enlouquece? Será que ainda tem reprodução? De repente, crise existencial. Poxa, isso é um bom termo, é uma boa maneira de desarticular a teoria de Bourdieu de dentro. E, na tese, é exatamente isso o que ele fez. Porque o que você tem na sociologia, muitas vezes, essa é a insistência na teoria da ordem, a ordem social. O Marcelo tocou um pouco sobre isso. Para fazer uma ordem, você precisa de representações sociais compartilhadas. Mas, precisamente, quando essas representações não são compartilhadas. Quando, precisamente, a roqueia é evidente para você, sabe, o mundo vai continuar. Porque tem uma ordem na vida cotidiana. Quando essa evidência desaparece, a coordenação não é mais possível. Porque se você não sabe mais, se você é uma pessoa ou duas pessoas, ou quando você tem uma hiperreflexividade o tempo todo, precisamente, o que isso faz para a vida em comum. A tese dele era sobre isso. A epistemologia da loucura. E ele é muito, muito, muito bom. Muito melhor do que eu. Então, na semana que vem, vale a pena de voltar. Ele fala muito bem, como Bourdieu, grandes frases, mas também com um humor que é bem agradável. O segundo, passando de Bourdieu, para o Michel Foucault. Na verdade, os estudos sobre a governamentalidade. O aluno em questão é o Dr. Alexandre Camargo, que está lá. No Paredão. No Paredão. Ele é um historiador. O que ele faz? Ele fez uma sociologia da estatística para entender a construção do Estado no Brasil de 1850 até 1920. Na verdade, o tempo era um pouco apertado no final, mas também um trabalho muito interessante. Porque vocês, às vezes, trabalham com estatísticas. Não é isso que um sociólogo faz. Mas quando você trabalha sobre a sociologia da estatística, aliás, para construir um objeto, que é a população, você tem que entrar nos censos, você tem que entrar nas medidas, como você vai categorizar. Por exemplo, como você vai categorizar a questão da raça. Como você, também é muito interessante. Na estatística, a Petitio, como a Copanelli, na estatística, você tem uma unidade. Uma pessoa é uma pessoa. Tudo bem, mas quando você está numa sociedade que ainda está sofrendo com as sequelas da escravidão, uma pessoa não vale uma unidade. São essas questões que ele trata a partir de Foucault. que também vocês vão ver muito, muito interessante. Uma sociologia da estatística para entender a construção do Estado foi um sucesso. O André Magnali fez uma tese muito forte. Na verdade, era mais filosofia política. ele fez, convenhamos, não tem muita empiria no trabalho dele. Na verdade, era construções conceituais a partir de algumas linhas na filosofia política, que era, especialmente, deixa-me pensar agora para lembrar, que era o Marcel Mons, era o Claude Lefort, era o Caillet, era o Bocher, e, precisamente, o que faltou na tese era o Habermas, porque o tempo acabou. Ele já tinha feito, sabe, todo o esquema. Na verdade, a tese teórica era só um preâmbulo para realmente fazer uma análise dos discursos, que aí encontramos para fazer uma reconstrução mais histórica. mas, então, a parte que ele não fez na tese por falta de tempo vai aparecer aqui. Uma pesquisa sobre Habermas e as distorções sistemáticas da comunicação. Uma distorção sistemática da comunicação é quando uma pessoa dá a impressão que está comunicando, mas, na verdade, está te manipulando. Ele vai analisar isso a partir de Habermas. Um bom professor também vai ser bem interessante. Eduardo Nazareth. Aqui, Harold Garfinkel, a etnometodologia, uma reflexão sobre o esporte coletivo. Você pode passar a sociologia do esporte, dos mega-eventos, os jogos olímpicos, Copa do Mundo. Ele quer entender nada disso. Ele quer entender, na verdade, sequências curtas. no futebol, mas também em outros esportes coletivos, digamos, 20 segundos, para entender a lógica que você tem na prática, como se constrói uma equipe, uma unidade, mas só, não é micro-sociologia, é nano-sociologia. Mas o trabalho é muito, muito bom. Ele, aliás, também ganhou o prêmio da melhor tese uns três anos atrás. É muito, muito bom, mas é nano mesmo. Nano mesmo. Para entender a reconstrução de um passo e o rocker é fantástico, é fantástico. Olivia. Olivia Van der Waid, ela é antropóloga. É por isso que você tem aqui o Timingold. Eu não falei dele, conheço, uma figura interessante, antropóloga que pensa, na verdade, a experiência a partir da corporalidade, a partir do trabalho dela. É uma maravilha. é sobre pessoas cegas. E o que ela fez, na verdade, é acompanhar pessoas cegas na rua, na vida cotidiana, com venda nos olhos. E essa tese é tão fantástica que, na verdade, durante a defesa da tese dela, tinha, na verdade, a tese era especialmente sobre uma pessoa que estava na sala. E a tese é tão fantástica, por exemplo, um dos perigos pelos cegos na Rio de Janeiro são simplesmente os orelhões. Você não pensa nisso, mas ela faz essa análise e também, com uma grande sensibilidade, vocês vão descobrir que é realmente uma tentativa antropológica de entender e acompanhar as pessoas com a cegueira a partir de uma antropologia da vivência, da experiência, digamos, da, o que se chama de desepiletismo. então, mas realmente, de repente, você vê que é uma outra humanidade, mas uma outra humanidade exatamente como nós. Como nós. Isso é que é fantástico com a antropologia. Parece exotismo e você entra, parece um outro mundo, mas é o nosso. Ela faz isso de maneira muito, muito boa. Tiago Pânica, que está na sala, está lá, e também que fez uma tese incrível. Ele, na verdade, trabalha na perspectiva de Bernard Lair. Bernard Lair vem, às vezes, para o Brasil e ele, na verdade, trabalha com o Bourdieu, mas desmonta o Bourdieu. O que ele quer entender é uma vida a partir de disposições e o Tiago fez isso também, mas como ele não queria aparecer como aluno de Bernard, mesmo que ele foi o assistente de Bernard, ele teve que fazer todo o seu próprio esquema para entender a mobilidade das novas classes médias, mas ele não usa, em uma tese de 600 páginas, ele nunca usa a palavra novas classes médias, por exemplo, é evidente, mas o que ele vai analisar, a partir de entrevistas, é a micromobilidade das pessoas, dessas novas classes trabalhadoras, e o que ele vai mostrar, porque, na verdade, este pessoal, sabe, tem sempre uma, quase uma mobilidade circular, vão para o formal, depois vão recair no informal, e ele, na verdade, uma grande reflexão sobre a condição popular e as possibilidades de ascensão, sabe, aqui no Brasil, e é uma tese fantástica, que faz entrevistas, também uma reflexão sobre o Brasil, uma reflexão histórica, mas também uma construção muito forte, até o ponto, às vezes, você tem tese, e a partir da primeira frase, você tem a tese inteira, ele faz isso durante 500 páginas, uma tese bem forte, mas ele não vai falar sobre a Olaíra, mas sobre a Marguerite, também quer adaptar o discurso também, estou ansioso para ouvir. Priscila Coutinho, também fez um sanduíche com o Bernardo Jair, em Lyon, e o que ela faz? Ela faz uma biografia sociológica de uma pessoa, a Juscelina, que é uma pessoa que vem do Nordeste, e que virou a presidente da Coca-Cola aqui no Brasil. É uma tese incrível, porque você acha que é só uma pessoa, mas você tem todo o Nordeste, que você tem uma relação tão forte entre Priscila e entre a Juscelina, que a pesquisa trouxe uma reflexividade para a Juscelina, até o ponto que a mulher, a Juscelina, se demitiu, voltou para o Nordeste, pela verdade, também a questão de quase um transfer, como se chama a psicoanálise. Então, quando se diz que a sociologia não muda o mundo, é falso. Aqui você tem uma pesquisa que é tão intensa, que na verdade foi tão forte essa relação, que a Juscelina se aposentou, ela que estava morando aqui no Loblum, voltou lá para o Nordeste, ela está morando na Paraíba. O Diogo Silva, a Coreia, que na verdade está aqui no meu lado, ele fez também uma pesquisa maravilhosa na Cidade de Deus sobre a conversão do traficante, extraficante e a Assembleia de Deus. Só o que ele vai mostrar. Quando você pensa em conversão, você pensa que tem um antes e que você tem um depois. o que ele fez? Também acompanhando uma pessoa, ele fez durante não sei quantos anos, sabe, há tantas entrevistas com uma pessoa. Essa é o que você vê, que você não tem uma conversão. Na verdade, uma semana, aí está bem firme na fé, não tem problemas. quatro semanas depois, tem uma mulher no jogo. Você já pode ver que a conversão está um pouco mais em estado. Volta para a igreja. Então, o que você pode ver é que, na verdade, toda essa trajetória, analisar a favela e o tráfico a partir de uma pessoa e vice-versa. Na verdade, o que aconteceu com ele, a própria conversão dele era da sociologia pré-antropologia. Até o ponto que ele teve dificuldades para voltar à sociologia a fazer teoria. Mas a tese é maravilhosa. Ele ganhou o prêmio também da melhor tese. Um grande, não somente um grande amigo, mas também um grande pesquisador. O Rodrigo Cantu, que não fez a tese comigo, mas também um grande pensador, formação em economia. A tese dele era sobre os regimes de, como se chama isso? Os impostos, ou regimes fiscais. Então, você pode pensar o regime fiscal com macroeconomia ou macro sociologia, mas ele também, na verdade, estava fazendo uma sociologia, uma sociologia da ciência, uma sociologia da ciência econômica, e faz isso a partir de Bruno Latour. Ele também é bastante brilhante, também uma grande tese, mas o que ele vai fazer aqui é pensar a constituição material do mercado. Então, o mercado, mas a partir de micro sociologia. Então, o que vocês podem ver com as teses? O que tenham com medo? Um, não tem ninguém que fez a tese sem passar por uma crise existencial. Segundo, todos, todos, têm a mesma paixão e uma tentativa de pensar. As grandes questões, os grandes problemas, a partir de, muitas vezes, uma sociologia da ação, da interação, uma micro sociologia, e, acho que é isso exatamente o que eu pretendo fazer, trabalhar com grandes teorias para entender melhor o analisar, analisar melhor pequenos eventos, que pode ser uma biografia, pode ser uma situação e vocês têm sorte, que nem eu, eu tenho a sorte de poder rever essas pessoas aqui durante 10 semanas e vocês também vão poder acompanhar e posso já garantir que vai ser um ciclo bem bom e vocês vão ver a partir da semana que vem. como o Gabriel e o Porteux, muito bom, mas os outros também são fascinantes, então, acho que vai ser bastante interessante. E que é prova uma coisa, que para fazer teoria, você precisa de paixão e de obsessão, porque sem paixão e sem obsessão, você não faz uma tese. bom, só antes de abrir para as perguntas, só queria ratificar que essa jornada, na verdade, essa fila é uma realização coletiva, só queria citar o nome do Alexandre, do André da Magneli, que foi toda uma comissão, a gente fez várias reuniões para chegar a esse formato e queria dizer, só ratificar que o modelo das próximas aulas, a gente vai fazer da mesma forma que fez aqui um intervalo. a primeira parte vai ser mais dedicada à exposição dos autores que são tratados aqui, do Bourdieu, do Foucault, Haber, Merckarck, etc. E a segunda parte vai ser dedicada à confrontação desses autores com a pesquisa particular de cada um. Então, a ideia é fazer uma exposição breve do autor em questão e, numa segunda parte, mostrar esse autor a pertinência dele ou não, ou os buracos também, as questões que faltam na confrontação com pesquisas concretas das quais o Frederic falou aqui. Então, é importante que a gente tenha esse modelo de, de fato, fazer um diálogo entre teoria e perigo. Então, eu queria abrir as perguntas, as questões para as pessoas. Quem quer fazer uma pergunta ou fazer uma questão? Sei que sempre o primeiro fica intimidado o primeiro é um diálogo que a gente pode parecer muito bem condicionado um pouco e você quer fazer um diálogo com esse um pouco a mesma coisa, mas você mesmo tem o diálogo que tem não só a mesma coisa, tem o diálogo de teoria social ou teoria sociológica ou mesmo meta-teoria que a gente hoje não entraria, mas que no fundo fez parte desse material. Aí, talvez, foi interessante você só fazer uma pequena diferenciação para as pessoas compreenderem o lugar para a diferença que foi mencionada para as pessoas mesmo a gente compreendendo e o que é isso? Sim, claro. Eu respondo mais ao que responder eu quero que a gente seja melhor para não saber para melhor controlar o tempo para poder liberar o pessoal antes de 10 horas são 9 horas eu posso continuar até 11 horas mas acho que vocês querem me embora mais cedo então para controlar o tempo é melhor de pegar mais uma ou duas ou três perguntas eu vou tentar de sistematizar enquanto as perguntas chegam Fred Fred querido depois de ouvir o que eu ouvi eu estou aqui com um personagem que me sente um objeto da cronologia da inibição mas a respeito disso eu quero perguntar sobre uma data na sua exposição necessitou uma data essa data da minha vida e sem me tentar me ver nas distinções da interiologia psicológica social e tal é melhor dar uma palavra do que eu não sei mas talvez me preocupar com o que eu sinto e eu sinto dor e exatamente por isso eu queria que você voltasse a essa data e o que você falou sobre ela e por que a reflexão social se altera foi coisa que ele acha que você foi acompanhada pela sua reflexão é só é um mero esclarecimento de uma vez sobre data você falou sobre uma referência dos anos 80 sobre a produção desse diálogo entre emperia e teoria aqui no Brasil eu queria que você se pudesse se está precisando ainda se construir se está precisando ainda de uma de uma de um acúmulo de um olhar para uma nova realidade que não se tem falar um pouquinho mais sobre essa tua sensação que é mais uma sensação sobre como é que está se dando esse diálogo a partir desse período se tem alguma luz no futuro em relação a esse processo na verdade é uma inquietação assim na curiosidade mesmo quando você fala de reconstruir a sociologia para estar a serviço da sociedade eu queria entender como a gente faz para politizar a sociologia após esse período de crise a antropologia vive também uma crise paralela e a busca pela filosofia como um recurso de retroalimentação da teoria antropológica só que a antropologia tem buscado uma saída que me parece um pouco mais clara que é um recurso etnográfico de angústia das filosofias e epistemologias nativas está muito claro o caminho aí beber na fonte e encontrar essas novas epistemologias nativas e aí reconstruir uma epistemologia antropológica e você apontou a ciência política e a filosofia queria que desenvolvesse um pouco mais então eu acho que consigo responder as perguntas a partir dessa pergunta do Tiago sobre metateoria teoria social e teoria sociológica eu disse Marcelo também que não iríamos falar sobre metateoria a metateoria na verdade é uma reflexão sobre os pressupostos filosóficos da sociologia porque a sociologia finge na verdade que não faz filosofia finge que é uma ciência empírica mas quando você olha para os textos da sociologia você pode sempre reconstruir as filosofias questões ontológicas epistemológicas normativas éticas políticas estão lá só que essas questões filosóficas você não pode deixar com os filósofos porque os filósofos com excepção de alguns o Habermas o Ronnet o Ricoeur o McIntyre o Taylor com excepção destes cinco os milhares e milhões de filósofos não leiam a sociologia não conhecem a sociologia então eu acho que é o que estamos tentando de fazer com toda a modestia de dizer sempre a tratar da filosofia da sociologia é verdade que não somos filósofos mas quem sabe talvez poderemos só durante um momento trabalhar essas questões filosóficas para fazer uma melhor sociologia é isso que estamos fazendo mas você já pode ver que muitas vezes tem a ver com posicionamentos com por exemplo as questões ontológicas a natureza do real eu poderia continuar sobre isso mas não vou mas essas questões acho que são importantes porque quando você vai depois fazer uma teoria social uma reflexão sobre ação interação os tipos da ação por exemplo como pensar a ação você pode pensar como os economistas o rational choice toda uma questão de uma escolha relacionada ao campo eu acho que a sociologia desde o início é contra isso queremos pensar representações normas valores coisas que temos em comum então eu acho que a sociologia é antiutilista utilitarista desde o início mas como vamos articular isso com as outras questões ação interação a questão da ordem a questão da cultura a questão da mudança social e essas questões são questões fundamentais não somente da sociologia mas também da antropologia das outras ciências sociais e humanas e que temos que pensar essas questões eu acho que sabe o que a maioria dos trabalhos aqui são feitos é a partir de questões bem genéricas bem teóricas ir pro campo e na verdade pra analisar o que acontece a teoria sociológica que é o terceiro termo é uma reflexão sobre a atualidade quando você lê um sociólogo rapidamente você vai ter muita teoria mas quando chega o momento da atualidade todos são intelectuais não são profissionais são intelectuais isso é muito fácil fazer o diagnóstico do presente você olha para os clássicos e rapidamente você vai cair no real eles estão pensando mas estão pensando para poder acompanhar essa realidade que tem dificuldades para entender então essa reflexão por exemplo sobre a modernidade é uma reflexão na verdade de onde estamos quem somos e aonde queremos ir então essa reflexão é muito importante é uma passagem da micro-sociologia para uma macro-sociologia histórica uma história do presente e é lá que eu acho que a sociologia não está muito bem colocada e lá já mudam para as outras questões por exemplo 2008 o que aconteceu a crise crise econômica que de repente desfaz o mundo a crise começa nos Estados Unidos com a falhança do Lehman Brothers de repente você tem que você tem o Estado que intervém para salvar o capitalismo foi um bastante sério eu não entendo muito de economia quando eu olhei a crise econômica na Europa será que é a mesma crise ou não? na verdade é a mesma crise o que acontece é que na verdade isso é política você tem um Estado que vai salvar sabe o mercado e quando essa crise chega na Europa de repente começam a dizer mas o Estado não pode gastar tanto e você tem todo o discurso da austeridade que também está aqui eu não entendo muito da economia mas sei que tem uma revolução neoliberal e eu sempre até 2008 me recusei a utilizar essa palavra neoliberalismo porque eu achava que a única coisa que as pessoas estavam dizendo é eu sou mais ou menos marxista eu também mas isso não é uma análise então mas quando eu vejo que o neoliberalismo vira operacional que na verdade é um programa de deconstrução dos coletivos eu acho interessante mas não é a única crise porque vai para a Europa e agora e agora será que a crise que vem agora na periferia que está aqui ou a semiperiferia que vai desfazer porque é o que está acontecendo no Brasil será que é por causa da gestão da Dilma ou será que talvez a crise vem na China desta vez não sabemos mas na verdade o que sabemos é que o antigo sistema não funciona e que os próximos 30 anos vão ser terríveis porque temos que passar de um regime de acumulação para os outros fim do capitalismo beleza né mas é também um fim que pode ser terrível que está começando isso que temos que pensar mas como pensar isso e eu não sei a única coisa que sei é que não sei e acho prefiro dizer eu estou no túnel eu quero entender mas não entendo e tem crise econômica mas tem outras crises também porque tem outras revoluções que estão acontecendo falei da revolução cibernética isso também é uma novidade eu não tenho celular mas eu vejo o celular faz com as pessoas é um outro tipo de humanidade que está emergindo como vamos pensar isso será que a sociologia consegue? eu não tenho toda certeza porque a sociologia por exemplo não trabalha um pouco com um big data você faz um survey você faz entrevistas etc o que significa quando você sabe que todos estes dados são rastreados porque o seu celular é um rastreador é isso quem tem acesso a estes dados é o que diz que tem acesso eu sou muito melhor para fazer previsões será que a sociologia pode como diz também as outras revoluções antropológicas tipo de humanidade não é mais o mesmo revolução na biogenética revolução na farmacotecnologia e sabe tudo isso vem ao mesmo tempo mudança tecnológica econômica antropológica como podemos pensar isso confesso não consigo então eu prefiro dizer com todas essas acelerações e mudanças eu prefiro simplesmente dizer sabe eu não sei eu sei que as minhas teorias da modernidade tardia global não sei o que são válidas mas só até 2008 e desde então eu não sei mas sei também por experiência que para entender melhor o que está acontecendo eu acho que o pessoal dos estudos cultural studies post-colonial studies gender studies não sei o que também a filosofia política na verdade me ajuda melhor para entender o presente são sociólogos? não, não são mas estou pensando o social de maneira muito interessante e que me permite de, por exemplo para dar um exemplo o Brasil bastante interessante pensa em 2013 as jornadas eu acho que sabe não somente eu mas também o pessoal na rua estava lendo negra e heart império sabe a partir de do luz são sociólogos absolutamente nada mas fazem uma boa interpretação na verdade é tão boa que os jovens e quando você vai para a rua quem vai para os atos sabe também que os atos na verdade são pessoas como vocês educadas informadas que estão lendo estão acompanhando a atualidade então a minha posição é simplesmente uma posição eu queria entender mas não entendo muito bem mas sei que a sociologia que tenho não tenho certeza que me ajuda é por isso que temos que repensar a teoria social mas precisamente temos que repensar porque não é simplesmente uma questão de empregos mas é uma questão antes de tudo de poder entender o que está acontecendo isso que aconteceu com a emergência da sociologia no século XIX é isso que está acontecendo novamente basta de olhar aqui o mundo como podemos entender este mundo isso é uma questão intelectual uma questão que acompanha a atualidade mas no mesmo tempo que está procurando as ferramentas para poder acompanhar é isso que tento de fazer então para responder a sua a sua questão eu acho que sim o mundo está só no Brasil é bastante difícil mas você vai para os Estados Unidos você vai para a Europa eu passei também um ano na Índia fazendo um postdoc onde você olha sabe tem algo que está fora de controle fora de ordem como pensar isso isso não sei será que talvez temos que repensar repensar para poder acompanhar meu irmão que eu prefiro botar as minhas cartas na mesa quando eu disse sabe eu sou meio ingênuo eu sou humanista poste com lá eu estou preocupado e como vamos fazer isso isso também tem implicações para como você vai construir as suas teorias com uma certa ingenuidade sensibilidade para poder para não perder tudo então acho que é um pouco essa questão a questão da antropologia a antropologia é bem mais interessante eu acho do que a sociologia porque precisamente a antropologia está em crise está em crise uma crise contínua nos últimos 30 anos desde essa virada reflexiva uma antropologia da antropologia eles estavam pensando que estavam dando voz à alteridade um outro estão descobrindo que na verdade a antropologia sempre foi conectada de uma maneira ou outra ao colonialismo isso na verdade foi um choque terrível e desde então você vê que a antropologia está continuamente agitada já 30 anos e isso que faz que a antropologia é tão interessante eu confesso por exemplo no ano passado fui para o Chicago onde tem a cooperativa uma livraria cooperativa que é fantástica sua sociologia você tem provavelmente sabe 15 metros de estante antropologia muito menos só tem provavelmente 5 metros então eu olhei e acho essa antropologia em termos dos temas bastante interessante não sei só os nativos mas também a antropologia urbana estão pensando as questões e se reinventando de maneira contínua eu acho interessante então a minha primeira impulsão seria então tudo bem ou você vem conosco ou eu venho com você vamos pensar vamos pensar juntos e um frango sabe é por isso que temos que repensar é um pouco como um nuflange o navio está se afundando e você tem que refazer e construir o navio peça uma peça e depois a outra na verdade acho que é um pouco isso quando você começa a abrir os registros e a pensar com reflexividade disponível meta e com atualidade no mesmo tempo é um pouco um pouco isso talvez possa soar como simplesmente um grito de ajuda me ajuda é sempre quem pode nos ajudar precisamente essa é a questão por exemplo o desafio dessas aulas também falar sobre teoria para jovens que os jovens que sabem que gostam de teoria mas ao mesmo tempo a teoria também é difícil por exemplo o Bourdieu que vocês conhecem primeira vez que você tem um texto de Bourdieu não basta simplesmente abrir o dicionário é difícil não é só uma questão sabe são essas coisas de como tentar de abrir esse mundo para nós utilizando teorias e ao mesmo tempo tentar de se comunicar para pensar e pensar e pensar juntos porque isso também é um papel da educação a educação é formação formação da personalidade e isso também é algo que tem que fazer então o papel também da universidade em tempos de transformação e de crise é muito muito importante porque temos que formar também cidadãos que são conscientes e como você faz isso precisamente saindo da universidade o melhor trazendo o Roquetáfora dentro da universidade e dentro da universidade é por isso que este ciclo também é tão maravilhoso sair da universidade deve abrir curso de extensão e precisamente eu vejo isso como um serviço público então isso que estamos fazendo então é um grito sim nos ajuda mas também sabe vamos vamos simplesmente tentar eu não tenho respostas eu não tenho tenho muitas perguntas mas respostas não tenho tem alguém que tem a Abia então professor você colocou acho que já no desligamento no final da fala essa coisa da o nação da fala quando você retoma que a sociologia é militarista mas de alguma forma a dificuldade que os trabalhos tem de lidar com pensar soluções e aí eu estava ouvindo bem interessada todas as coisas que a gente estava trazendo para a gente pensar tudo isso e eu fico pensando que tem outra estrutura outro mapa que talvez toque o que o Gabriel Pintas fala desse adoecimento da hiperreflexibilidade e acho que é algo bem quem convide o universo acadêmico sabe e sente na pele esse adoecimento constante nas relações nas relações de trabalho nas relações afetivas enfim como como passa a ser um desafio e em alguma medida isso me parece muito conectado ao constrangimento de pensar soluções como se em alguma medida a possibilidade de pensar e resolver questões estivesse no horizonte mas numa grande parede de vidro quase que impenetrava na qual você viver mas você não pode tocar tratar ligar enfim também compartilho dessa fé convivialista dessa solução que não se reproduz apenas com malabarismos teóricos para pensar o mundo mas que isso tem que ser reproduzido no nosso corpo nas nossas relações mais imediatas eu acho que ninguém pode ensinar algo do qual de que não sabe fazer então se você quer pensar uma forma de melhor viver acho que você tem que começar melhor vivendo a própria vida mas acho que tem mais experiência que talvez comentar isso da como a estrutura acadêmica esse mapa do trabalho teórico seja o teórico ou o empírico da academia também nos constrante de tocar nessa solução de chegar nela e tocada e aí em uma certa medida também acho que a antropologia também é abastecida de trazer o afeto para a reflexão não só pensar mas afetar e ser afetado por isso mais uma o que exatamente faltaria para as teorias que tinha até então onde elas pecam de em 2008 já não dão conta quais e por que elas pecam de a partida e exatamente não vai dar conta do que elas se procuram a dar conta questão difícil vou começar tem mais alguma a questão da doença o que você vê hoje em dia é uma mudança do quadro você não tem mais as antigas neuroses da qual floreta da tensão os problemas atuais as psicopatologias são depressão ataque de pânico e o sabe o o toque isso é uma mudança como você vai explicar essa mudança que é uma mudança muito importante por exemplo as águas do fundo na Inglaterra são poluídas pelos antidepressivos chocante qual tipo de sociedade é essa no qual não sei quantas sabe se é um terço ou se é aquela da população que está até tomando antidepressivos como você vai explicar isso? você pode explicar por exemplo simplesmente a partir da indústria médica e farmacológica na verdade você tem todo o manual das doenças isso é uma maneira de explicar só que quando você explica dessa maneira você se coloca novamente na posição do sociólogo que vai fazer uma sociologia crítica é o que é fácil mas ao mesmo tempo eu pessoalmente cansei da hipercrítica no sentido eu trabalhei fiz a minha tese sobre a reificação a alienação a desumanização a reificação e a transformação de uma pessoa numa coisa ou de relações em coisas é sabe precisamente essa visão de um capitalismo industrial fora de controle e quando comecei a trabalhar sobre as biotecnologias é exatamente isso que fiz teoria crítica na escola de Frankfurt e para ser um pouco mais radical e crítico eu voltei também no meio o Foucault e o Deleuze no final fechei o sistema no sentido uma hipercrítica simplesmente olhando o que está acontecendo porque na verdade o capitalismo mais a ciência e a tecnologia e toda a questão passa na verdade pela questão das doenças e a medicina e sempre o flanco que justifica na verdade a abertura dessa sabe como dizer o flanco no qual a ciência a tecnologia e o capitalismo vão se juntar só que o que aconteceu é no meu livro que na verdade provavelmente não foi tão ruim mas para mim não tinha uma saída porque tinha fechado o sistema o problema de todas as teorias críticas o Bourdieu por exemplo tem o mesmo problema você só tem reprodução e dominação então eu comecei a mudar porque estava procurando uma saída porque ou podia passar a minha vida inteira gritando e denunciar todo o sistema ou tentar procurar outra coisa como você faz isso é isso que na verdade fiz e acho que é neste ponto que começa sim com a questão de a interação a ação uma sabe como repensar a ação a ação em comum e já disse no início eu faço parte de um grupo o movimento anti-utilitarista no qual serve o utilitarismo como a como dizer a filosofia e a teoria ambiente do liberalismo do neoliberalismo do capitalismo mas não é só uma teoria dominante do rational choice muito forte na ciência política a sociologia e a antropologia resistem um pouco mas é também uma questão de construir uma alternativa e não só teoricamente mas praticamente o MOS o grupo do qual penso é a partir da dádiva da generosidade mas pode ser a partir da comunicação pode ser a partir do cuidado pode ser todas essas teorias na verdade eu acho isso que temos que reformular isso que estou fazendo junto com com os colegas com os amigos eu manifesto com o liberalista que vamos lançar é exatamente isso olhando vendo que o mundo está indo no muro mas no mesmo tempo também tentar de ver o que está acontecendo de construtivo que pode ser o slow food o occupier os atos não sei o que tem coisas que estão acontecendo eu diria especialmente com sua geração porque graças a os novos meios de comunicação tem também algo de novo que na verdade não é só potencial mas já é atual que é o mundo do sharing o sharing precisamente podemos ter uma economia de abundância por exemplo estes textos porque estes textos tem que ser comunificados porque não podemos compartilhar colocar as coisas em comum não é isso que estamos fazendo não é por isso que estamos indo para a rua então eu acho que esta questão é uma questão não somente teórica mas é também prática e eu não sei porque não sei se é simplesmente uma hipercorecção dessa hiperteoria hipercrítica que fez e não estava procurando uma saída não sei se é porque tem a ver com o Brasil que tem a ver com uma certa afetividade mas eu preciso de fazer isso preciso até de teorizar de uma maneira diferente para poder viver de uma maneira diferente eu sei que dizendo isso que me torno muito vulnerável porque na verdade é uma demonstração de uma vulnerabilidade mas com a vulnerabilidade compartilhada as preocupações compartilhadas que talvez podemos transformar outro clube que pertence ao realismo crítico Roy Pascal tem uma fiante que me interpelou e disse sabe a única coisa que podemos transformar agora mesmo é nós mesmos não é? então é lá que temos que começar também e começar com outra transformação transformação mas é muito difícil eu sei por experiência porque trabalhar na universidade também é meio fácil posso dizer que quando temos este grupo aqui conseguimos na verdade realizar colocar em prática um certo tipo de comunismo somos e compartilhamos as prioridades a gente está lendo são estes comunidades que queremos reforçar por isso que temos um manifesto convigialista que vamos lançar são essas coisas simplesmente que faz e faz ao desespero para lutar contra o desespero temos que mudar nos mudar mudar as teorias mudar as maneiras de pensar é gênero mas acho que é a única para mim mesmo já que estou procurando porque sei como fechar o sistema posso transformar mesmo aqui a universidade num inferno total no sentido de basta de pensar o que está acontecendo com a cápsula basta de sabe de repente você vai denunciar tudo mas também é uma questão de fortalecer o que está fraco e que precisa ser fortalecido é por isso que vocês fizeram sociologia precisamente por isso eu sei que um certo tipo de personalidade decide de fazer antropologia ou sociologia os outros vão para o direito vão para a economia na sociologia é uma autoselecção de um certo tipo de personalidade não estou falando de mim mas na verdade de vocês é isso que temos que fazer mesmo bom a gente vai tentar sempre terminar nove e meia não chegar até dez horas acho que a gente pode encerrar por aqui quero agradecer muitíssimo que enfim a presença de todos e até esse horário e feliz que a gente enfim tem tanta gente interessada em debater e discutir teoria social obrigado só para só um último informe na verdade a Abel mencionou a gente agora tem um blog de sociofilo e vários dos textos ela mencionou um texto de Gabriel Petro que está presente é o texto mais recente então quem quiser blog de sociofilo só procurar no google que vai achar mas é blog sociofilo.wordpress.com valeu obrigado gente até quinta-feira que vem tchau tchau